A empresa de produtos químicos, alvo de um incêndio que matou três em Sertãozinho, foi multada em mais de 16 milhões de reais. A CETESB também determinou a limpeza da rede de águas pluviais. O caso traz à tona a necessidade de fiscalização no setor. 16 milhões e 750 mil reais. Esse foi o valor da multa aplicada pela CETESB à empresa de produtos químicos de Sertãozinho, que pegou fogo e explodiu no último dia 11. O incêndio teria começado durante o transporte de clorito de sódio do caminhão de uma terceirizada para a indústria. Três pessoas morreram. A penalidade foi agravada pelas mortes e pelos danos ambientais e à saúde da população, como explica o gerente da agência ambiental da CETESB de Ribeirão Preto. Chegou esse valor baseado em uma lei federal, porque nós tivemos evacuação de 80 pessoas, nós tivemos internação de 10 pessoas e 3 óbitos. Foi uma situação gravíssima, que ocorreu em função do quê? De descuido da empresa, pelas imagens que a gente viu tudo, parece-me que o pessoal estava trabalhando sem os devidos equipamentos de proteção individual. É evidente que toda descarga que você vai ter que fazer em uma quantidade de 20 toneladas, você tem que fazer dentro da empresa, isso não tem cabimento se fazer na rua. Uma das grandes preocupações era de que houvesse derramamento do produto nas galerias de águas pluviais do município, o que poderia causar a contaminação de rios e córregos. A CETESB avaliou toda a rede e identificou que, de fato, os resíduos caíram na tubulação, só que de forma sólida, o que evitou que o material se espalhasse. Nós tivemos o lançamento do clorito de sódio para a atmosfera, que além de ser uma substância tóxica, se inalado, ele quando toca a pele, ele provoca queimaduras graves. Nessa explosão toda e com o incêndio que teve, houve o vazamento da unidade industrial ácido fosfórico e uveia, que reagiram e formaram uma borra, porém não chegou a atingir nenhum curso d'água e ficou retido numa canaleta de águas pluviais. Com uma exigência que nós colocamos na multa, inclusive, ele tem que fazer toda essa limpeza e fazer um estudo de passivo ambiental para ver se o ácido fosfórico não atingiu o solo e a água subterrânea. O caso, que agora está em segredo de justiça, continua sendo investigado pela Polícia Civil de Sertãozinho como homicídio. Uma perícia completa foi feita no local para identificar o que teria causado o incêndio. O doutor em química explica que a interação entre os produtos é extremamente perigosa. O clorito de sódio, ao ser aquecido, ele libera um gás chamado dióxido de cloro, que é um gás bastante agressivo para as mucosas, ele é irritante. Então, a gente sente o cheiro bem incômodo desse gás. E o que acontece? Como o clorito de sódio é um agente congruente, ele favorece combustões, e todo lugar que a gente está sempre tem muito combustível, madeira, papel, tecidos, né? Um combustível junto com um congruente, com fontes de calor, isso vai favorecer incêndios. O incêndio gera calor, que vai causar a decomposição do clorito de sódio, mais ainda do que já está acontecendo, liberando esse gás que é agressivo. Por conta disso, o transporte e o manuseio desses materiais devem ser cuidadosos e com equipamentos de segurança. Ele defende que agora, o local e a população precisam ser monitorados. Esses gases que são liberados nessa combustão, eles vão se espalhar por toda a região ali, né? Com relação ao gás liberado pelo clorito de sódio, o problema é mais imediato. Mas como a gente teve uma combustão de um depósito de produtos químicos, podem ter ocorrido diversos outros gases que foram formados ali naquela combustão, diversos outros produtos que vão ficar ali na região por mais tempo e que vão, que podem contaminar o solo, o lençol freático, alguns cursos d'águas que podem, porventura, estar perto ali. A consultora ambiental explica que o impacto causado não se limita ao município de Sertãozinho e que o Ministério Público precisa agir. O Ministério Público tem o dever de, numa situação dessa, entrar com uma ação. A lei de crimes ambientais está aí justamente para essa condição. Além de tudo, nós temos um crime de responsabilidade, não só ambiental, mas também uma responsabilidade penal e também a responsabilidade ambiental. Então, o Ministério Público, ele será a parte ativa e responsável por averiguar e por fazer todo um processo, principalmente no âmbito ambiental. E do lado da pessoa física, as pessoas que foram diretamente atingidas, elas devem entrar com uma ação de responsabilidade civil. Na visão dela, ainda que legalizado, esse tipo de produto tóxico não poderia estar armazenado perto de residências. Existem, sim, as normativas, as leis, todas voltadas para regulamentar esse tipo de empresa, normas, inclusive, da ABNT, que ninguém costuma falar, mas normas da ABNT, até a construção dessa empresa, o manejo desses produtos, que isso é perigoso, para evitar esse tipo de desastre. Não vamos chamar isso de acidente, nós vamos dizer que é um desastre. Então, há, sim, também uma responsabilidade até do município. Alice Carvalho, para o Jornal da Clube. A empresa informou que ainda não tem conhecimento sobre a autuação. Disse ainda que não há evidências das causas do acidente em investigação pela polícia e que já tomou as providências de limpeza e tratamento dos resíduos no local. Dos oito imóveis atingidos, dois já foram liberados e outros seis vão ser reformados ou reconstruídos em até quatro meses. A empresa reforçou que está prestando todo o apoio às vítimas e aos familiares. Já a Prefeitura de Sertãozinho diz que a empresa foi autuada em duas ocasiões, por irregularidades ambientais. Informou também que foi lavrado um novo auto de infração contra a fábrica e que o valor das multas pode ultrapassar os 13 mil reais.